E nós conseguimos levar muita roupa, muita roupa, nós levamos para o algodão de jandaíra. Alimento, nós somos tão pouquinhos na igreja e conseguimos levar 80 cestas básicas. Para você pode ser pouco, mas para a gente a gente estava vendo o sobrenatural do Senhor. 80 cestas básicas nós levamos. Dentre os testemunhos nós tivemos de um irmão, ele é tenor do nosso coral. E ele estava com 50 reais na mão para comprar uma calça nova para o vestir no Natal. Só que o Senhor não deixou não. O Senhor disse, com esse dinheiro aí você vai comprar alguns quilinhos de carne de charque e vai botar na cesta básica para alimentar aquele povo. E ele deu. E sabe o que aconteceu no Natal? Ele estava chorando. Mas não porque não estava de calça nova. Porque ele tinha sido o instrumento canal de bênção para a vida daquelas pessoas em algodão. E estava chorando porque, Deus, eu descobri o segredo da felicidade. Estava o coral, estava o ministério de louvor, estava a expressão corporal. Todo mundo de roupa velha. Com a fardinha da gente já surrada. Tinha ninguém de roupa nova, não. Mas felizes da vida. Porque antes nós já tínhamos abençoado o algodão de jandaíra. O verdadeiro Natal nós já tínhamos feito lá em algodão no sábado anterior. Nós pudemos ver o rostinho deles brilhando, recebendo aquelas cestas básicas. Teve uma casa que um irmão chegou lá, só tinha o dono da casa. E quando o homem viu ele chegando com aquelas bolsas, o homem sentou assim e ficou estatalado no canto da parede. Deus existe. Deus existe. Deus existe. Porque a mulher dele e os filhos, logo cedo, saíram para pegar carona. Deus existe. Aplauda o Deus que existe. Deus tremendo. Deus é tremendo. Ele existe. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. A família daquele homem, a mulher com os filhinhos pequenos, tinham saído logo cedo, pedindo carona, pelo meio da estrada, para ir para uma cidade maior, próxima, para pedir comida. Porque eles não tinham o que comer naquele dia. E o homem disse, eu não vou não, vai vocês sozinhos. Porque Deus vai botar aqui dentro da minha casa. Se Deus existe, Ele vai botar aqui dentro da minha casa hoje. E os irmãos chegaram. E os irmãos chegaram. Aleluia. Aleluia. E é assim que o Senhor está fazendo. É assim que o Senhor está fazendo. E a cidade possui um açude. E desde que nós chegamos lá, o açude era uma coisinha bem pequenininha. Chegadava tristeza. A gente vendo os homens lavando o cavalo de um lado. As cabras bebendo água de um outro. E as crianças do outro. Nós contemplamos uma cena dessa. Mas o Senhor operou maravilhas ali. E no final do mês de janeiro. Quando chegou o dia de nós irmos lá. Não aprouve o Senhor que eu fosse nesse dia. Mas tem muitos olhinhos aqui que testemunharam isso. Quando chegou no meio da estrada. Nós sempre passávamos por dentro de um rio seco. Aquilo de terra rachada que vocês já viram na televisão. Eles pararam. E ficaram ali estarecidos. O carro não passava. Ali corria um rio. Um rio. Um rio. Até a metade da estrada tinha caído. Mas e agora Jesus? O que a gente faz? Saíram dos carros. Arregaçaram a calça. Botaram o saco de pipoca que a gente leva sempre para as crianças da cidade. Um saco de pipoca nas costas. O material de trabalho na outra. O gravadorzinho com o CD do diante do trono na outra. E foram-se embora. O almoço. O almoçozinho bem especial. Que alguns do diante do trono já perceberam como é. E ali eles começaram a caminhar. Em lugares altos. E o Senhor conduziu-os até a cidade. Sete quilômetros a pé no sol causticante do interior da Paraíba. Mas numa alegria tremenda o Senhor os conduziu. E chegando próximo à cidade. Eles começaram a ouvir um barulho estranho. São águas. Não. Isso é cachoeira. Cachoeira? Algodão de jandaíra? Era uma cachoeira. O açude que era uma coisinha de nada. Hoje é uma imensidão. Enorme o açude. Enorme. Se não chover mais. Se não chover mais em algodão de jandaíra. Durante nove anos eles vão ter água. Esse é o nosso Deus. E ali eles contemplaram. A estrada não existia mais. A cachoeira veio assim. Arrasando com a estrada. Só sobrou pedras enormes de cachoeira mesmo. Foi o Senhor que plantou essas pedras aqui. Porque elas não existiam antes. O açude transbordou. E era aquela cachoeira. Saiu derrubando árvore. Derrubando tudo. Eram as águas do Senhor que estavam sendo derramadas em algodão de jandaíra. E o mais tremendo. Não são nem as águas somente. É o povo. O povo não foi agradecer a Nossa Senhora. Nem a Padre Cícero. Por onde a gente passava. O povo começava a dizer. É Deus. É Deus. É nosso Deus. Que está fazendo isso. Essas águas vieram do céu. Para abençoar o algodão de jandaíra. Aleluia. Esse é o nosso Deus. É Ele que faz as maravilhas. É Ele que faz. Não são os políticos. Não. A fartura das águas. Não iam vir por encanamentos de outra cidade. Não. Abundância de pão. Não iam vir de outra cidade, não. A última vez que estivemos lá. Nós contemplamos as crianças falando. Antes a gente só comia aqueles cacto. Né, tia? Hoje a gente tem uma mistura. Hoje a gente tem uma mistura. Mistura é o peixe. Todo dia eles tem peixe. Eles vão lá. Camarão. Tem peixe e tem camarão. E algodão de jandaíra hoje. Eles tem o que comer. Eles tem água. Água na torneira. Eles estão tendo. O povo de Deus. Lá no Valentina. Tem clamado. A gente tem se prostrado. Deus faz alguma coisa por aquele povo. O que a gente não pode fazer, faz Deus. Faz Deus. E nós ali ganhamos um terreno. O Senhor deu um terreno para a igreja. Em setembro do ano passado, nós estivemos ali numa das nossas visitações corriqueiras. Estávamos numa casa. E o prefeito parou de carro na porta da casa. E chamou. Pastora, entre aqui junto com mais dois irmãos. Nós vamos escolher um terreno para construir a igreja batista. Eu disse, vai? Vamos. Glória a Deus. E nós vamos. Entramos. Entramos no carro. E ele parou em frente, um terreno, em frente à igreja que já existia. Esse é o terreno que nós temos para doar a vocês. Eu olhei. Sinto muito, mas esse terreno a gente não pode aceitar. É fora da nossa ética. Uma igreja em frente à outra não vai dar certo. Aí ele olhou para mim bem sério. Gostei. Gostei da sua atitude. Vamos achar outro melhor. Glória a Deus. E fomos. Nos mostrou um terreno de esquina. Já bem maior. Esse terreno aqui está ótimo para a igreja, não está, pastora? Aí eu, não sei. Eu acho melhor o pastor vir, porque o pastor Enés não tinha ido. Acho melhor ele vir e olhar. Aí ele. Qual o tamanho dessa igreja que vocês querem fazer afinal aqui nessa cidade? Do tamanho do nosso Deus. Então, eu já sei qual o terreno que eu vou dar a vocês. Continuou na mesma rua. E ele nos deu uma quadra. Ele nos deu uma quadra. Tem rua dos quatro lados. E ele falou, tá bom, esse é o melhor que eu tenho para oferecer. Peguem logo, porque eu não sei nem porque eu estou fazendo isso. Porque já vieram com dinheiro na mão e eu não vendi. E agora eu estou dando para vocês. Já é nosso em nome de Jesus. Só tem um detalhe. Isso foi em setembro do ano passado. E o terreno está lá. Toda vez que a gente vai, a gente ora. Profetiza sobre ele. Mas o terreno está lá. A gente não tem recursos para construir ainda ali. Os recursos que a gente tem levantado. É para levar a cesta básica para eles. É para manter a gasolina que a gente precisa. Para dois carros irem de 15 em 15 dias lá. Mas para construir, nós não temos. Mas o Senhor já prometeu que virá. Em nome de Jesus, vocês vão saber. Vocês vão saber. Da obra que o Senhor completou lá. Inclusive, na mesma semana, um irmão da própria cidade. Que estava desviado do Evangelho. Ele sonhou com uma igreja de cristal. Naquela cidade. E nós cremos que o Senhor vai levantar. E nós estamos ali. Os desafios são grandes. Pela nossa igreja ser pequena. Talvez menor até do que muitas igrejas aqui. É o Ministério Louvor. Que vai fazer o trabalho lá. Que são os mesmos líderes dos jovens da igreja. Que são os mesmos líderes de criança da igreja. São os mesmos que fazem tudo. Mas o Senhor está clamando por obreiros. Obreiros para o algodão de jandaíra. O que nós fazemos é muito pouco. Os frutos que nós temos visto na cidade. É pura misericórdia do Senhor. Porque nós não temos feito quase nada ali. Mas nós já temos vidas. Vidas que já estão firmadas no Senhor. Crianças. Basta meia hora. A gente chegando na cidade. Daqui a pouco a gente já reúne cem crianças naquela cidade. Crianças que estão aprendendo a amar Jesus. Amar Jesus. E é isso que o Senhor tem feito. Isso é missões. E a adoração? Hum. A adoração tem decolado junto. Nós podemos hoje dizer que somos verdadeiros adoradores para a honra e glória do Senhor ali naquele lugar. Hoje nós já não ouvimos mais nos nossos ouvidos. Hipócritas. Hoje somos livres dessa acusação. O Senhor nos libertou. Mas nos libertou somente num encontro desse e a gente ficou no mesmo canto não. Tem que dar o passo. Você tem que dar o passo de renúncia. Do reina sobre mim, Senhor. Ele mostra. Mas o passo é seu. De renúncia. De ir. De ir. De fazer a obra do Senhor. O passo tem que ser seu. Como eu creio que neste momento aqui e agora o Senhor está falando. Muita gente está se identificando. Porque o Espírito do Senhor está falando nesse lugar o seu coração. Talvez você já tenha ouvido. Muitas vezes a gente para. Deus. Se nós não tivéssemos dado ouvidos ao sonho da irmã Vitória. Como estaria nossa vida hoje? Seríamos fariseus? Quero te adorar. Te amo Jesus. Te amo Jesus. Te amo. E as almas perdidas. E as almas perdidas. Para os verdadeiros adoradores. O Senhor revela. Os seus sonhos e seus propósitos. Para os verdadeiros adoradores. E eu sei que tem muito verdadeiro adorador aqui. E o Senhor está revelando para você. O Senhor está revelando para você. Tudo o que Ele tem preparado para esta nação. Para esta nação. São coisas grandes demais. Nós somos uma geração eleita pelo Senhor. Para transformar o nosso país. Toda essa preparação. Todo esse avivamento de adoração que o Senhor tem feito. Não é para você ficar dentro da sua igreja. Só prostrado. Dizendo para Jesus que eu te amo. Não. É para você ganhar o nosso Brasil. Para Jesus. É para você. É para você. Não basta você orar pelos políticos. Não. Para Deus colocar lá no planalto. Servos dele. Não só precisa disso. Não.